e fala galera sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal meu nome é andré luz galera bora para o vídeo de hoje galera o vídeo de hoje a gente vai fazer um projeto aqui bem bacana não sei direito como se chama essa pecinha que nós vamos fazer aqui mas eu vou fazer aqui como se fosse um expositor para poder estar expondo as peças no vídeo que esse aqui vai girar para quando fazer peças pequenas poder estar expondo para vocês aí então vou usar esse motorzinho galera esse pequeno motor aqui ele é um motor de umidificador de ambiente aqueles umidificador grande para para o ambiente para loja salão essas coisas assim eu vou deixar uma foto aí para vocês ver qual o umidificador que eu tô falando então eu peguei esse motorzinho desmanchei arranquei esse motorzinho que o modificador estava jogado fora e aí eu vou usar esse motorzinho eu vou mostrar aqui para vocês vocês ó mas vou passar as especificação do motor aqui ó ele é um motor 120 volts ele é 50 e 60 garretes e ele é um motorzinho de 4 watts ele roda muito lentamente ele é muito devagarzinho que esse motor roda vou mostrar aqui para vocês aqui ó depois eu vou mostrar também para vocês a gente tá vai tá fazendo a emenda desses fios aqui para poder colocar uma tomada eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento de lá então aí galera olha para vocês é está dando para vocês ele girando ele gira bem lentamente bem lentamente e a vantagem desse motor galera que ele também gira ao contrário se vocês inverter os fios aqui 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 ele está girando para a direita né se vocês inverter o contrário ele vai girar para a esquerda só inverter os fios aqui então depois colocar a tomada só girar que ele gira para a esquerda e gira para a direita então ele gira bem lentamente então o que que a gente vai fazer a gente vai colar essa pecinha aqui ó depois que a gente colar ela aí ele vai girar com ela toda ó vendo só para vocês verem ó e vai girando bem lentamente para poder estar expondo as peças aí então vocês vão acompanhando aí não deixe de se inscrever no canal aí deixa o like ativa o sininho das notificações então a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai lixar essa peça aqui a gente vai lixar aqui depois a gente vai tá fazendo uma pintura aqui com o efeito madeira vai ficar ficando bem legal aí vocês vão acompanhando e acompanha o vídeo até o final galera vou passar a medida para vocês dessa desse círculo aqui ó ele tem 30 cm de diâmetros 30 cm de diâmetro então eu já tinha ele pronto aqui ó é um forrinho né esses forros os e fundo de móveis tem 2 a 3 milímetros vocês não tiverem vocês podem estar fazendo aí eu pedindo alguém para fazer para vocês beleza então o que que a gente vai fazer agora agora a gente vai tá colando essa basezinha do motor aqui bem no centro então nós vamos achar o centro para a gente fazer o centro aqui eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer primeiro vou dar uma lixadinha aqui também ó nesse plástico para poder ajudar a colar para a gente poder achar o centro aqui que a gente vai fazer eu vou usar aqui um esquadro mas vocês podem usar aí uma régua aí qualquer aí só para poder achar o centro a gente faz um risco assim fazer bem de leve aqui porque eu não quero marcar muito aqui que depois a gente vai tá vou tá vernizando essa parte de baixo para poder proteger a madeira para poder durar bastante então a gente faz um círculo assim um risco e faz o outro risco aqui ó ó então aqui a gente achou o centro então agora como que a gente vai fazer vou estar usando cola instantânea essa cola instantânea para poder tá colando colocar bastante cola aqui ó para ficar bem colado e eu não quero que solte então vou colocar bastante cola aqui todo em volta aqui nesse eixo lembrando galera se vocês não tiverem esse modelo de motor vocês podem estar usando um outro motorzinho aí pode estar usando algum outro tipo de motor aí e a ideia fica bem bacana então vou colar aqui bem no centro vamos olhar aqui está bem centralizado centralizado não tá bem centralizado então isso aí galera vou aguardar um tempinho aqui para poder secar e daqui a pouco eu já volto com a gente fazendo o acabamento galera então dando continuidade aqui ó para nós fazer o acabamento nosso projeto está ali secando acabando de secar vou fazer o acabamento aqui ó vou usar selador um pouco de selador vou usar um pouco de xadrez vermelho e um pouco de xadrez marrom então a gente vai estar fazendo aqui o efeito madeira fazendo aqui um efeito madeira então ó a gente vai pôr um pouco de selador coloquei até bastante tirar um pouco aqui ó uma quantidade de selador 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 para madeira beleza galera colocando um pouco selador vou estar colocando um pouquinho de xadrez marrom coloco uma quantidade aí depois vocês fazem o teste aí da cor que vocês querem aí vai chegando a tonalidade que vocês querem e um pouco de xadrez líquido vermelho ou isso aqui é atingidor mais conhecido como xadrez ó tá vendo então aí vamos lá agora a gente vai estar misturando mistura 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 bem tá bem avermelhado como eu quero ele na tonalidade mais marrom então vou colocar mais xadrez marrom e na tonalidade bem marronzinho para ficar na tonalidade mais de madeira mesmo beleza galera é isso aí não se esqueça de deixar o like aí e se inscrever no canal se ainda não é inscrito então aqui ó mistura bem vai ficar um efeito de tinta já chegou a tonalidade aqui que eu queria a peça já está lixada como a gente colou aqui vocês viram ela também já secou tá passando o pincel aqui para poder dar uma limpeza primeiro vamos lá para a gente poder estar fazendo o teste se vocês quiser vocês fazem aí num pedacinho de de madeira aí para fazer um teste aí antes se vocês acharem necessário a gente vai passar assim mesmo com o pincel com os arranhados para ficar bem aquele efeito de madeira eu acho que ainda está um pouco avermelhado vou colocar um pouco mais de marrom galera agora nós vamos fazer um efeito aqui ó que eu descobri por acaso eu misturei um pouco mais de marrom aqui para poder ficar um pouquinho mais marrom e agora a gente vai colocar um pouquinho de tini vai colocar uma quantidade de tini para poder diluir coloca o tini e a gente vai misturar bem misturar bem misturado galera então esse efeito como eu falei com vocês eu descobri por acaso mas eu fiz o teste aqui contínuo e contínuo e não deu certo então vocês coloquem um pouco de gasolina depois vocês colocaram um pouquinho de gasolina o que que vai acontecer ela vai talhar vai fazer aqui um efeito talhar mas é esse talhado que vai dar todo um efeito diferenciado aqui no nosso projeto aqui fica muito bacana aí galera podem fazer aí que eu já fiz vários projetos assim e fica muito bacana dá um efeito muito legal tá vendo ela vai dar ela vai dar uma talhada aqui não sei qual a reação que acontece aqui vai dar um efeito talhado mas aí vocês vão passar tá vendo a medida que vocês passam na peça ela vai sumir e depois galera fica lisinho fica lisinho seca rápido por causa do selador né tem o selador aqui o selador seca muito rápido e olha para vocês ver aí na mistura como que dá um efeito aí bem envelhecido tá vendo ó fica talhado mas a medida que vocês vão passando vão correndo o pincel ó vai dar um efeito aí todo especial aí vai ficar diferente vai ficar único na peça de vocês aí tá vendo e podem fazer aí galera porque depois fica muito bacana aí fica bem rústico aí depois a gente vai tá fazendo algum alguns nol aqui imitando verde madeira aqui de preto para poder tá ficando mais bacana ainda então é isso aí galera vou esperar dar uma secada aqui vou passar uma segunda demão aqui continua acompanhando o vídeo até o final galera então dando continuação no nosso vídeo aqui nossa peça já secou tá bem bonita tá vendo foi uma pegada bem rústica nosso motorzinho tá aqui agora aqui galera vou colar uma basezinha na parte de baixo vou usar esse pedacinho de roxinho ele tá sem acabamento depois que tiver colado depois eu passo uma cera alguma coisa para poder tá protegendo ela tem treze centímetros por nove centímetros e meio beleza que eu vou usar como base aqui eu fiz esse cortezinho aqui conformão porque por causa do fio aqui ó o fio sai debaixo do motor então se vocês colocarem assim ó só assim ó lá fica torto tá vendo fica torto então aí eu vou colocar aqui ó nós vamos colar com cola instantânea esse rasguinho que eu fiz na madeira é o lugar da fiação ó lá tá vendo aí dessa forma a base vai ficar certinha então vamos lá para para colar vou usar cola instantânea que é mais rápido né galera vamos colar aqui ó passar cola toda em volta aqui na parte de baixo do motor aqui para ficar bem colado bem resistente passar debaixo do fio aqui no meio aí vamos fazer a colagem aqui ó lembrando aqui que o rasgo é o lugar do motor mais ou menos centralizado vou passar um pouquinho de cola aqui no rasgo para poder colar a fiação também aí ó daqui a pouco já tá colado galera vou aguardar uns minutinhos aqui e volto com ele colado aí para vocês beleza galera então pronto tá colado agora para vocês verem agora fica certinho lá então agora a gente vai fazer a parte elétrica aqui parte elétrica galera vou usar um cabo aqui ó que eu já tinha aqui de alguma máquina algum aparelho que eu tirei aqui eu guardo eu já tinha o cabo aqui ele tem por volta de 1,80m para ficar um cabo bem grande com esse pedaço aqui vai ficar por volta de 2 metros para fazer a ligação isso daqui é um capacitorzinho para poder evitar do motorzinho queimar né proteja o motor eu vou fazer a ligação rapidinho aqui e vou voltar com o teste final só para dar uma dica para vocês aqui ó lembrando que sempre quando vocês for fazer uma ligação elétrica aqui ó vocês podem perceber esse fio aqui tá maior aqui ó cortado maior e esse aqui menor para quê? para ficar uma ligação aqui e a outra aqui em cima ficar desencontrado nunca a gente deve ligar eles de pareia assim um com o outro entendeu? então a gente liga um aqui outro aqui então vou ligar uma perninha aqui da tomada e a outra perna vou ligar lá em cima beleza? dessa forma vai ficar distante um do outro então vou fazer essa ligação aqui bem simples lembrando se vocês aí não sabem fazer essa ligação pede alguém que saiba que tem conhecimento entendeu? é bem simples mas é importante saber o que tá fazendo beleza? e aí eu já volto com o teste final para nós testar nossa base giratória aí tranquilo galera? galera galera então finalizado o nosso projeto já tá aí funcionando já tá girando beleza aí eu fiz isolamento aqui ó beleza? fiz isolamento certinho aqui então tá beleza então vou usar meus dois últimos projetos que eu postei aí no canal para a gente poder tá fazendo um teste aqui ó exporta canetazinha tem um pezinho até bem significativo deve pesar por volta de meio quilo ó vendo? gira beleza galera esse motorzinho que eu já testei ele aqui outras vezes ele gira beleza ele tem bastante força é um motor que ele gira lento então fica ideal para vocês usar para esse tipo aí fazer uma bandejazinha giratória e ele tem bastante força ele não gira muito rápido a velocidade dele é essa vocês podem ver aqui ó vou colocar os dois ó lá ó ele gira beleza ele tem um motorzinho que tem bastante força tá vendo? vou tentar colocar algo mais pesado aqui para a gente testar para ver se ele vai girar quer ver? vou pegar um toquinho aqui de madeira vou fazer aqui um toco mais pesado vamos ver esse toco aqui ó de madeira se ele vai girar deixa eu colocar aqui ó tá vendo? gira beleza galera e esse toco de madeira aqui ele vai tá com no mínimo pelo peso dele aqui uns 3 a 4 kg e ele gira vocês podem ver ó lá gira beleza então é um motor bem forte então é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado aí se não é inscrito se inscreva no canal deixa no comentário aí se vocês vão copiar esse projeto aí compartilha o vídeo dá bastante like aí vamos fazer com que esse vídeo aí bate mil likes aí me ajuda a divulgar bastante aí meus conteúdos e é isso aí que Deus abençoe a todos vocês fiquem todos com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser até aí tchau